Cruzeiro 98 Eu não, pra quê? Presta atenção nisso não Aventa isso É, depois é que eu vou saber o que é que tá rolando Muito bem, então vai começar o jogo Prepara-se o Cruzeiro, é o jogo de abertura Como eu falei no início Prepara-se, sobe, bola tá rolando Saída pra equipe do Carlos É verdade Eu hein, o que é isso Uberlândia fizeram o aquecimento Fizeram o aquecimento com que uniforme? Como é que eles estavam? Fala pra mim, como é que eles estavam comigo no uniforme Eu adoro, eu não Como é que é o uniforme do Uberlândia? Verde? Como é que é o uniforme de treino do Uberlândia? Pois é, amarelo, eles estavam treinando, amarelo O senhor viu o juiz correndo, aquecendo É diferente, o juiz que tava de amarelo Eles estavam com o uniforme amarelo Vocês também, eu vou te falar Gente, quem viu aí, porque me acompanhou Sabe muito bem que eu estou completamente errado Que eu não tenho a mínima noção Que tinha que entrar lá Tá confundindo os dois O Felipe Augusto, se olhar rapidinho Ele lembra o Alexandre Isso, então agora sim Entendeu? A caraquinha aqui assim Tipo o Alexandre O senhor olhava e brufa É O dia que botar 4K vai ser bom demais Prepara-se a equipe do Cabuloso Vai descendo Vou botar 4 lentes de contato O senhor também O Uberlândia tá fechadinho Igual o... Boca de bode É, né? Não é brioco não Você é boca de bode, o doido Eu sei Brioco de bode Olha o bruseiro, Guilherme Vai descendo Você atrapalhou É, tá vendo? Você que atrapalhou É, o Uberlândia agora tem Fechado de gol o quê? É o quê? Fechado de gol o quê? Esquece O lançamento agora do Uberlândia Tenta Vamos, Cruzeiro O que que tá negociando? Desculpa, viu, gente Eu tive que pegar o celular Que só vai poder apurar Essa forma Não, não vou pegar o celular Não vou apurar nada, não É sabendo só depois É, só depois Prepara-se a equipe do Uberlândia Vai ficando com a bola Domina ali O camisa número 27 O Maílson Levanta Nossa, tá na grande hora Olha o Uberlândia A bola passa É, gol Gol, gol, gol Do Uberlândia Reis Lei do ele Ah, não é possível, gente Reis faz o gol Uma bola cruzada pela direita Uma falha ali da defesa do Cruzeiro Não sei o que Ela foi tão mansinha Tão de mansinha E aí Acabou o Uberlândia fazendo o seu primeiro gol É, deixaram livre também, né, gente Pelo amor de Deus Entrou fácil E o rei, o rei, gente Ele errou o chute, cara O cara errou o chute, velho Olha isso É, o rei Que bateu todo desconcertado por ali Pegou mal na bola O cara, ele chutou com a bolinha do tornozelo É, tá falando do rei? É É, ele errou Deus Se ele tivesse acertado O Fábio tinha pegado essa bola É verdade Ele errou e tirou o Fábio da jogada Ele tirou até a gente da jogada É, eu também, pois é Tá 1x0 pro Uberlândia Ah, desgrita Vai descendo outra vez a equipe do Cabuloso É só o começo, gente Tranquilo Estava recebendo atendimento médico Após a entrada do Manuel Aliás O Manuel é meio ruim de dividir com ele E quem tá recebendo também atendimento médico Nesse momento é o Vinícius Silveira Porque o Guilherme Melo E nada pra avisar É a mesma coisa É, é verdade Quase infartou o Vinícius Quase infartou a mim Então tá 1x0 o Uberlândia Olha o Uberlândia, Guilherme Ah, desgramento Chega ali Nossa, nossa Vou trazer água pro Vinícius No intervalo, tá? Ok É, o Vinícius até agora Tá passando mal Vai tentando É Vai descendo a equipe do Uberlândia com o Gilmar Melhor foi a cara do Fábio Braga Depois eu vou explicar Aí ficou sem entender nada, né? Depois que a gente entendeu Que a função do senhor era avisar O senhor não avisou Dá 1x0 o Uberlândia 41 minutos Olha o Cruzeiro, Guilherme É Tá de novo Puxa-frango Olha o Puxa-frango Vai descendo o Puxa-frango Puxa-frango Opa Que isso, gente Falta 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 pra cima do Puxa-frango Ali na entrada da área Mais um beicinho de pulga Seria a pênalti Ele foi calçado E empurrado pelas costas Ô, Guilherme Eu dava a pênalti, ô, Adrual Eu dava a pênalti Preçava dois jogadores do Uberlândia Na hora Dominou na grande área Não é possível Chico Tem que benzer esse time Era um trivela de quatro dedos ali E o Sobbs agora cometeu a falta lá Porque o jogador O cadarço do Sobbs Estava desamarrado Ele deu uma cadarçada Na trava da chuteira Do jogador do Uberlândia Ficou preso pelo cadarço Pra você que é do interior Sabe os cachorrinhos de rua Quando eles dão Um cruzo Eles ficam agarrados Um pulado Aquilo ali Desamarrou a chuteira do Tio Sobbs Falta marcada 43, tá 1 a 0 Uberlândia Cara, impressionante Primeira vez que eu vi isso na minha vida Eu também, cara O cara O cara tá Cadarço É, ó Você já foi preso por algum cadarço? Não Prepara-se Cara, o Felipe Augusto É igual uns meninos Que tem pedepô Da pé da pracinha Tá na hora Que escuta um barulho E vê um giroflex rodando No corde Hã? Você já viu um giroflex rodando? Já Vai descendo outra vez A equipe É giroflex A polícia Exatamente Tem um negócio de Pirulito também Que você gira assim Faz um Aquilo é Aquilo é Funciona É possível, cara Não é? É igual minha mãe faz lá em casa Onde tem açúcar Ela escreve sal Pra enganar a formiga Escanteu pro Cruzeiro Marcinho na copança Cruzeiro 98 É muita coisa, gente Olha aqui Falar e respirar É uma coisa absurda Difícil demais É uma coisa só Só respirar Muito bem Muda energeticamente Vamos lá Vamos lá, Matheus Nery Esse é o desgramado Agora vai Agora ele sentiu Ele tomou 3 e a a Agora vai Que isso Parece um jumento Vai tentando outra vez Obrigado, obrigado 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 Obrigado, Guilherme É só o som Obrigado, Guilherme Vai tentando outra vez Para a alegria do Pedro Henrique É Obrigado É 5 e 39, viu, Latins Separa pra nós aí É, mas é isso aí É fantasia Fantasia, gente Fantasia Vai tentando outra vez A equipe do Uberlândia Só pedindo desculpa, galera Eu tô com o celular na mão Aqui, se eu explicar pra vocês É porque eu tô pegando Todos os detalhes aqui Aí começar Marcar o Rodrigo Olha o Androaldi Olha o Androaldi No celular O jogo tá tão ruim O Androaldi no celular O Rodrigo Carneiro Olha o Androaldi no celular O Rodrigo Carneiro Aí o Rodrigo Carneiro Só vê isso Só vê a reclamada Quando a galera coloca Pô, tá legal Não sei o que Ele não vê uma, né Olha lá O jogo tá tão bom O Androaldi tá lá no celular Então faz o seguinte Faz o seguinte Androaldi Androaldi Vou parar com essa frescurada Agora eu vou passar tudo aqui Pro papel E agora você vai Os caras tão achando Eu tô jogando Candy Crush Fica lá Para, me dá sossego É, então é traumatizado Ficou traumatizado Tadinho da outra hora É porque o Rodrigo não ligou Não foi pra você não Foi pra mim Ah, foi pra você? É pra traumatizar Ah, que delícia E ele liga nos horários Mais estranho É mesmo? Três da manhã, sim Três horas da tarde Do sábado Ele arrebenta no seu sábado Do seu domingo Chega na segunda-feira Rodrigo, o que foi? Esqueci Ou seja Na hora você tá lascado Não, você ferra Seu final de semana toda É demais Sensacional Muito bem, meu povo O que foi? Eu posso mudar aqui? Tive uma visão Eu acho que o Felipe Augusto Vai fazer o gol dele Felipe Augusto? É Mas você falou que o Felipe Augusto Ia fazer o gol, é? Não, mas ele vai fazer mais um Vai ser três a zero E não dois Vai ser dois deles E um dos sobes Entendi Aí o atiro de meta Guilherme Desce o cruzeiro, Guilherme Essa foi na praga mesmo Mais terceiro Tuma de álcool Na alegria Mais terceiro Tá tossindo Tossindo Não pode não Bola parada Lateral para o Berlândia Tá bem que esse álcool Tá bem que esse álcool Não é o absoluto 99 Isso Acabou perdendo a bola Porque era o Augusto Mas Isso, pênalti Não, foi É É lateral Não, que é lateral É uma falta no meio campo Já cobrado pelo Cruzeiro, Guilherme É falta Eu quis dizer falta Não é lateral não Falta para a primeira cruzeira Que já domina Entrega Massinho, Massinho Para a hora É o Neres Exatamente Fala nisso Cadê o nosso narrador português? É mesmo Joaquim Os dados Tentos Falta para o Cruzeiro Falta Falta A primeira bola Falta Cartão amarelo Joaquim Cartão amarelo Para o Paranhos 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 Simbora, cruzeiro! Errantou o pelo aqui, vai. O ataque é o... Ele mesmo, Puxa Frango. O senhor não soube falar o nome do Cáceres? Aí o que a Fernanda na Andréia Gomes fez? Marcou um impedimento. Você tem noção? Tem tanto tempo que o Belândia não ataque que até agora ninguém escutou a voz. Tá aí, você tá tudo tranquilo? Oi, gente, tô bem, viu? Eu tô bem. Eu tava fazendo uma reflexão aqui. Vamos, momento, reflexão. Será que o apelido do Felipe Conceição é Tigrão porque ele parece com o Tigrão do Puff? Não, nada a ver, irmão. Abel, meu pote de mel. Ele não parece com o Tigrão. Observa bem o Felipe Conceição. Esquece o que a Thaís falou, gente. De vez em quando ela viaja na maionese. Não, isso faz. E se for isso? Aí, aí, aí vocês vão me pagar. Eu quero só ver se for essa explicação. Certo. Coisa mais importante, Eduardo, o que nós temos aí de substituição no Cruzeiro? Tá recebendo amarelo ali o camisa de número 2 no Berlândia, Guilherme. Primeiro. Isso. Abraçando o pessoal lá de Baldin, né? Da roça lá de Baldin. O Maralás que tá lá com a turma toda. Exatamente. Ligado na 98 com o Cabuloso. O Tião, né? Fazendo churrasco. O Rafa tocando violão. E o Mito, orando a noite inteira. O que é que é? O que é? O que é? Ah, não, gente. Ah, vá pro inferno, cara. Ah, não. Não é possível. E... Não, sem comentar. Deixa eu narrar esses goleiros aqui. Tomar banho. Olha o Cruzeiro. Tira o goleiro ali. Desgramado. Mas a noite inteira? Cara, não é possível, cara. E você manda... Obrigado. A Câmara, ela manda... Ainda manda separado, cara. Manda separado, desgramado. Agora sobe e chega ali. E é... É... Falta. Falta. Falta pro Cruzeiro, Guilherme. Tem os sobes da cobrança. Já cobrou. Meu Deus do que olho ruim que tem em cima desse time do Cruzeiro, viu? Falta cobrada. Casqueou o jogador do Cruzeiro na dividida. Ela explodiu na travesqueta. Escanteia, vem bola na área, Guilherme. Eu virei a caneta, apertei aqui. Furei meu dedo. Vai, tentando outra vez. Ai, caramba. Vai, tentando outra vez. Aí foi mal agora o Matheus Pereira, né? Fez igual o senhor. E furou o dedo com a caneta. Como é que pode, né, gente? Como é que isso aí tirou carteira? Prefere ali tocar. Domina Claudinho aqui pela esquerda. Entrou Claudinho. Passou. Sobes. É agora. Sobes. Tentou. Bom passe. Olha o empate. Chutou pra passe. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol O Lozenbata, um para o Cruzeiros. É, também um para o Verlândia. A jogada do Claudinho pelo lado esquerdo, Guilherme. Ele trouxe para o meio um passe para o Sobis, fazendo o papel do Dez. Fazendo o papel do Dez, o Rafael Sobis. Ele descolou um passe primoroso, encontrando ele. Raul Cáceres, o domínio. Um petardo do Cáceres. E agora? E agora? Enquanto o goleiro Marcão chora, o Cáceres vai para a galera e comemora Feroz. Feroz! Como? É, Feroz, o lateral do Cruzeirão. Cabuloso, que quer a virada desse Cruzeiro, Guilherme. O passe forte demais. Chega o Marcão para fazer a catada. É, Cáceres. É, Cáceres. Feroz, o camisa 2 do Cruzeiro. Empatando a partida aos 47 do segundo tempo agora. Um para o Verlândia. Um para o Cruzeiro, Fábio Braga. Estávamos próximos de ver um grande absurdo no futebol. Não porque o Cruzeiro seja o melhor time. Não. É sim, é sim, é sim. Não é por isso, mas sim. Não, 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 não. É o melhor time do Brasil. Zero. Mas não é por esse motivo. É isso que eu quero dizer. É muito a contragosto, né? Mas... Ruiguinho hoje da guitarra. Olha ali. Somos bastante imparciados. Mentira, só não. O Cruzeiro empata, Guilherme. Vamos chegar da 49 e 30. Um a um. Agora vai descendo. Simbora, Cruzeiro! Olha o Ayrton. De momento, agora, Cruzeiro é a líder do campeonato. Ótimo, Adrô. Agora só fazendo uma. Cruzeiro em primeiro, Uberlândia em segundo. Cruzeiro de desempate aí é... Ordem alfabélico. Ah! Grande critério esse. E faz ele ficar alcoolizado. E vamos rezar pro Vinícius aí superar o susto que ele tomou hoje, graças ao Guilherme. O Rodrigo Carneiro deve gastar uma grana de álcool com o restauro de Adrô. Porque pelas barbas do profeta. Aí agora os demônios vão lá... Rodrigo Carneiro, Rodrigo Carneiro. Adrô, 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 tá pegando álcool no papai. Adrô, tá pegando álcool e ó... Tá pegando álcool nos outros. Deixa que eu mesmo faço, ó. Porque a câmera tá... É... Um gol no finalzinho. E aí aparece um filho da mãe pra desviar. Isso, é da sua unha. Exatamente. Adrô, quer um jogo. Como esse é o pedaço? Adrô, quer um jogo. O filho da mãe do hoje. Vendo? Vou votar mesmo. Cada um tatua o que quiser, onde quiser. É, o boga é seu, você tatua o que quiser. Entendeu, gente? Então assim, não tem problema nenhum. Não, é um time pronto. É isso aí. Vocês são ridículos, cara. Vocês são muito... Eu sou só ridículo, filho. E é o Guilherme, não. Ridículo, não. Mas é isso mesmo, tá? Você foi cirúrgica. Por exemplo, eu não tô esperando que você ganhe a campeonato de esse tipo de coisa. Eu quero a Copa do Brasso. Então assim, né? 60 milhões? 60? É, 80 agora. É dentro disso. Me lembrou o Guilherme Melo que o quê? O Guilherme Melo saiu de nada e chegou aonde? A lugar nenhum? A lugar. Sim. Por isso que estou aqui do seu lado. Para você ver o nível. Você rodou tudo quando é errado. Você foi igual a espada, não sei o quê, não sei o quê. É o Guilherme... Aí na hora que você vai para o lado e me vê, você fala assim... Onde que eu fui parar? Exatamente. Começa aí a marcar os seus gols e a gente... Ah, agora sim o Marcelo Leandro. É, o futebol é assim, a gente não consegue explicar. Então vamos ver. Se de repente ele tiver a oportunidade, novamente, se ele permanecer, a gente vai poder tirar essa dúvida. Certo? É isso. Certíssimo. Obrigada, Droga. Por favor, palmas para mim também que eu mereço. Não é só a Thaís. O futebol é assim, a gente não consegue explicar. Cecília Meirelles. Mas é, o futebol é isso. É uma loucura. Não sei o nome. O futebol é isso. É uma loucura. Então, é isso. Ficamos por aqui e até a próxima jornada com o Cruzeiro e... Também não sei quem é o Cruzeiro. Calden, é isso. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Que horário? Menor ideia. É. Então tá, a gente fica... Nove e meia da noite. Ah, é nove e meia? 21 horas e 30 minutos. Então, acredito que umas oito e meia a gente entra no ar. Ou não, mais cedo. Eu não sei. Bom, isso vai depender. Fique ligado no 98 Futebol Clube e você vai saber de todas essas informações. Presta atenção. O jogo é que horas? Nove e meia. Então, toda vez que o jogo é nove e meia, o que que acontece? Às oito tem o quê? Voz do Brasil. Seu nariz. Sei não? Seu... Seu... Seu boga. Tem uma arena. Exatamente. Às nove da noite e começa a jornada. Exatamente. Viu como é que o Eduardo acerta tudo de primeira? É isso aí. Eu fiz o teste e ele passou. É isso. Um grande abraço pra vocês e até a próxima aí. Tamo junto. Futebol e bom humor é aqui na 98. Orando a noite inteira. Bruseiro 98.